Olá, nutricionistas do Estado de Sergipe e da Bahia. Eu sou André Nito, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Sergipe. Quero parabenizar a todos pela dedicação e a atuação profissional nas ações de enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional em tempos de novo coronavírus que estamos vivenciando. Enfatizo aqui a importância de cada um no cumprimento do direito humano à alimentação adequada, principalmente do acesso à população mais vulnerável à alimentação saudável por meio dos programas de aquisição de alimentos, a exemplo do PAA e do PNAE. Nosso muito obrigado!